Nós, de facto, às vezes, muitas vezes, há cento e tal anos que andamos a agir como se tivéssemos dois planetas. Mas não temos, não temos, temos um. É muito importante lembrar que isto é só um rodeado de celofane, ok? Portanto, tudo o que fazemos, tudo o que fazemos fica cá. São cento e tal anos a arrancar carbono do chão e a metê-lo lá em cima. É uma brutalidade. Ou damos a volta a isto, ou, meus amigos e amigas, temos um futuro dramático, dramático pela frente. Pensem nos vossos filhos. Eu fui pai há dois anos. Primeira vez. Estou doido pela cabeça. Estou mais obcecado com estas coisas do que alguma vez tive. Porque eu penso, quando isto se virar mesmo do avesso, se calhar já cá não estou. Mas o Nicolá está. Se calhar subo uma escada em vez de apanhar o elevador. Não é? São coisas tão simples. Se calhar não ponho. Bem, nunca pus, mas não vou pôr o plástico no melão. Se calhar vou mesmo ser vegetariana. Já está na hora, não é? Vamos ver se o Nicolá também quer.